Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Hoje o tema do que eu quero falar é o seguinte, enganaram você sobre a Umbanda. Nesse enganaram você, eu queria falar sobre Deus, né? A Umbanda, né? A gente sempre ouve falar de movimentos que não conhecem a Umbanda, que a Umbanda, ela cultua semideuses, vários deuses, e não é verdade. A Umbanda cultua um Deus único. A única diferença desse Deus único que a Umbanda cultua está voltada na forma que se fala o nome de Deus, certo? Para as religiões cristãs, e eu ainda posso dizer que a Umbanda também é cristã, tá? Mas nós não vamos falar do Cristo, do Jesus, vamos falar de Deus. A Umbanda também é, para quem quer assim. Mas, Deus, aquele que fez o céu e a terra, o dono do Orum e do Aie, ou seja, o dono dos céus e da terra. Então, Deus, também chamado de Olodumari, Olorum, Zambi, Tupã, na verdade, são nomes de línguas africanas, tanto o Yobrubá quanto as línguas do Congo, Angola e assim, Nagô. A gente vai utilizando essa linguagem como uma simbologia. Da mesma forma que, nos Estados Unidos, Deus se chama God, a tradução, né? Então, a forma que a Umbanda vê Deus é aquele criador do céu e da terra, o único Deus. Onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom, com amor infinito, certo? Aquele que é o bem absoluto, certo? Então, dentro desse processo todo, a Umbanda é uma religião que vê um Deus único, certo? É claro que, em um outro momento, nós vamos falar sobre o Orixá. Mas, o Orixá, eu já posso adiantar para vocês, não são deuses. O Orixá é Deus, com suas características, certo? Mas isso, vou repetir, é um segundo momento. Então, é muito importante que muitas religiões observam a Umbanda como não detentora da possibilidade de louvar a Deus. E nós estamos louvando a Deus através desse pensamento de Olodumar e de Tupã, certo? Olorum, aquele que cria todas as coisas. É claro que existem algumas mitologias, né? Onde Deus, ele se mostra como uma sarça para Moisés. Então, muitas vezes, Deus, ele se manifesta de algumas formas diferentes. Que, para a religião judaica, ele se manifestou ali através de um fogo que não consumia. Para o Yorubano, muitas vezes, ele se manifesta de várias formas de apresentações que a gente vai chamar de Orixá, certo? Mas esse Orixá, apesar dele se manifestar de uma forma, ele é uma simbologia de Deus. Ele se manifesta daquela forma, mas ele não é algo separado de Deus. Ele é Deus. Ele é Deus, por exemplo, na sua forma de curar as pessoas. Ele é Deus na sua forma de fé. Ele é Deus na sua forma materna, de geração. Ele é Deus na sua forma de justiça. Ele é Deus na sua forma de lei e ordem. E assim sucessivamente. Então, Deus se manifesta. E a manifestação de Deus é vista de maneira diferente. Assim como existe o Deus Pai, o Deus do Universo, a energia não palpável. O Deus Filho, aquele que se manifestou em carne. E o Deus Espírito Santo, na forma da trindade, que é uma visão católica e evangélica, certo? Uma visão cristã. Tudo bem, nós não temos problema nenhum de ter a concepção dessa forma. Mas, para a Umbanda, não há uma forma trinitária. Há uma forma múltipla, certo? Então, dentro dessa forma múltipla que Deus se manifesta, não só em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que está englobado também na forma que a Umbanda vê. A Umbanda vê Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sim. Só que, além disso, ele vê Deus. Por exemplo, na Bíblia, no Velho Testamento, lá tinha os Deus dos Exércitos, Deus do Amor. E assim sucessivamente. A Umbanda também vê assim. Só que os nomes, por exemplo, Emmanuel, que mais? Jeovagire. A Umbanda, ela vai dar uma outra tradução, certo? E dentro desse processo, né, Javé, Jeová, que é uma língua, é uma língua de componente hebraico ou aramaico, a Umbanda, ela também traz a sua tradução disso aí para a língua africana. E dentro desse processo, a gente pede para que os irmãos entendam que aquilo é uma tradução, mas a forma de visão é a mesma, o Deus. Agora, existe a Umbanda que ela tem uma mistura de mitologias que pode estar acrescida. As mitologias cristãs, pode sim, a Umbanda ela também tem, para quem assim o deseja, acrescentar a mitologia do Cristo, do Jesus, certo? Através do sincretismo. E dentro desse processo, existem outras pessoas que não pegam essa mitologia dentro do seu tipo de culto. E isso não desmerece nem favorece ninguém. Então é importante que, muitas vezes, vão falar para você, a Umbanda é uma religião que não acredita em Deus. Não é verdade. Mentiram para você. A Umbanda acredita em Deus e a forma que ela manifesta o seu culto, ela tem uma característica própria, ela tem uma característica própria, e essa característica própria tem a sua nomenclatura em palavras africanas, certo? Isso é muito legal, isso é muito importante que a pessoa entenda e saiba que, dentro desse processo, a Umbanda, ela realmente é uma religião plural. Então vamos entender isso, meus irmãos, e a gente vai fazer uma série Enganaram Você sobre a Umbanda, porque a Umbanda é uma religião muito agregadora. Ela serve para pessoas que vêm de outras religiões, ela vai entender a Umbanda dentro da sua característica. Então, por exemplo, eu vim do Espiritismo, eu aceito a Umbanda bem. Pessoas que vêm do catolicismo aceitam a Umbanda bem. Pessoas que vêm do esoterismo aceitam a Umbanda bem. Até do catolicismo aceitam a Umbanda bem. Então, vamos pensar nisso, não vamos entender a Umbanda como algo do demônio, vamos que cultua coisas que não têm a ver com a religiosidade, com a fé, com a bondade, com o amor, com a caridade. A Umbanda acredita tudo nisso e ela faz parte do seu culto. Tudo isso que eu falei agora. Muito axé a todos.